Esse ônibus hoje é rapidinho, rapidinho! É, a gente ia pra Paripuíra, mas a Lígia disse, tu vê não, que eu não vou te fazer almoço, mas não, a Lígia disse, foi. É o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta. Muito bem, meu querido homem do tênis vermelho, vamos a porta do nosso ônibus do Alerta, muito legal, e vê quem mandou fotos pra sair do nosso ônibus do Alerta, a Ângela vai viajar comigo, bem-vindo, Ângela. Quem mais tá conosco também pra passear no ônibus do Alerta, deixa eu ver, quem mais? A Rejane também, essa loura bonitona, vai tá comigo no ônibus do Alerta. A dona Valdeireis também, vamos dançar hoje, dona Valdeireis. A Marconísia, essa princesa linda, vai tá comigo também no ônibus do Alerta, Marconísia. A Solange, a Mari, a Cecília também, esse trio lindo vai tá comigo no ônibus do Alerta. O João e a Leda também vão tá comigo no ônibus do Alerta hoje, não é isso? Hoje nós vamos rapidinho, enquanto o nosso tempo é solta aí, então, a porta, fecha a porta ao nosso homem do tênis vermelho. E atenção, a música da Ida foi escolhida por José Orlando. Não é o nome da música, hein? Eu tenho pena de você, foi a dona Josi do Benedito Bentes. Saltou o sol, Marildo! Eita, quem me fez foi o Vitor Freitas que fez essa dança comigo aqui, Lins. Uh! Quero que você se faça saudade. Eita! Quero que você me dê a man... Já acabou, acabou, atenção! É rapidinho, esse agora é o outro que ele foi de uma esquina pra outra. Eu vou aqui, né? Você tem que dar pra... Agora eu voltei, voltei a linha. Pronto. Acabou. Tudo importante. E agora? Eita, aqui, né? Tudo bom. Pronto, acabou. Cadê? Foi. Agora vem. Tá tudo lindo. Eita, não tem não. Vamos voltar logo. Quebrou, foi. Vamos voltar, não tem não. Ó, a música da volta... Ai, quem mandou a música da volta foi João Gomes. Eu tenho a senha. Quem mandou foi o Adriano. Ó, o cantor é João Gomes, é isso. O nome é a senha. A gente tá mandando essa música pra sua mãe, Maria Cecília. Solta aí, João Gomes! Vamos comer água? Bora, bora. Vamos comer água.